Fácil não é, nós queremos só que seja cumprido o acordo de tramitação normal, de não aligeiramento. A gente percebe uma intenção de apressar, tanto que ontem foi votado na CAI, imediatamente, 10 horas da noite, protocolado na casa, para poder contar tempo. Mas 48 horas dá-se quinta-feira, eu espero que não se queira votar nada quinta-feira, porque tem que ter a leitura de relatório, embora seja o mesmo relator, e tem que ter o debate, como teve na CAI. Então, nós queremos debater, porque quanto mais a gente debate, mais a população fica esclarecida. Não sei se vamos convencer a senadora, mas a gente interessa esclarecer a população sobre o que significa essa reforma. Na verdade, essa reforma não é do governo, essa reforma é do mercado, porque os parlamentares que defendem, ou eles são o próprio mercado, ou eles foram financiados pelo mercado. Então, é uma moeda que tem que entregar ao mercado brasileiro, que está aflito para ver essa reforma aprovada. Mas a gente não pode, como parlamentar, que representa o povo, não pode ficar votando nada apressadamente, porque são coisas que prejudicam muito a classe trabalhadora.